As Mágoas da Minha Vida Uma desaparece, já se está, outra a formar Uma desaparece, já se está, outra a formar Vida, vida, diz-me lá, diz-me lá o que é viver Vida, vida, diz-me lá, diz-me lá o que é viver Não ter nada e crer-se tudo, ter-se tudo e crer morrer Ando à procura da vida E a vida não me encontrou Ando à procura da vida E a vida não me encontrou Quando a vida me encontrar De certo, já cá não estou Cansado à vida Eu pedi Que me desse melhor sorte A vida disse-me não E abri os braços à morte A vida disse-me não E abri os braços à morte Na pequena capelinha Da aldeia velha e branquinha Da aldeia velha e branquinha Da aldeia, a maria da luz Uma cruz de pôr ao peito E um juramento foi feito Pelos dois sobre essa cruz Juro ser tua, disse ela E eu disse, juro ser teu E pelos vitrais da capela Entrava a benção do céu Passavam-se os gemeses E o tempo corria E todas as gemeses que eu via a Maria Sozinha e menina Dizia-lhe assim Maria da Luz Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz pequenina Mas um dia Há sempre um dia Que nos rouba a fantasia Maria entrou na capela Esquiva pé Quis perguntar-lhe pela jura Porém de fé já perdida Vi que não vinha segura Tinha outra cruz na vida Passavam-se os gemeses E o tempo corria E todas as gemeses que eu via a Maria Com mais companhia Dizia-lhe assim Maria da Luz Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz dos meus dias Dizia-lhe assim Maria da Luz A cruz Tu és para mim O sinal da cruz A cruz dos meus dias Lisboa Lisboa já tem sol Mas cheira a lua Quando nasce a madrugada Sorrateira E o primeiro elétrico da rua Faz cor com as chinelas Da riveira Se chove Cheira a terra Prebatida Procissões Tem cheiro Arroz maninho Nas tascas Das vielas Mais escondidas Cheira a iscas Coalas E a vinho Um cravo Numa água Furtada Cheira bem Cheira a Lisboa Uma rosa A florir Na tapada Cheira bem Cheira a Lisboa A fregata Que se ergue Na proa A varina Que temem passar Cheiram bem Porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros De flores E de mar Lisboa Cheira aos cafés Do rocio E o fado Cheira sempre A solidão Cheira a castanha Assada Se está frio Cheira a fruta Madura Quando é verão Nos lábios Tem cheiro De um sorriso Manjerico Tem cheiro De cantina E os rapazes Perdem o juízo Quando lhes dá Cheiro a raparigas Um cravo Numa água Furtada Cheira bem Cheira a Lisboa Uma rosa A florir Na tapada Cheira bem Cheira a Lisboa A fregata Que se ergue Na proa A varina Que temem Passar Cheiram bem Porque são De Lisboa Lisboa Tem cheiros De flores E de mar Cheira bem Cheira a Lisboa Cheira bem Cheira a Lisboa A fregata Que se ergue Na proa A varina Que temem Passar Cheiram bem Porque são De Lisboa Lisboa Tem cheiros De flores E de mar Ah, para o sofrimento Um bom remédio Afinal É cantar E no momento Ninguém se lembra Do mal Não custa Mesmo nada Tentem fazer Como eu Uma guitarra Afinada Uma voz Bem timbrada E tudo esqueceu Quando a tristeza Me invade Canto Fado Se me atormenta A saudade Canto Fado Haja-se Uma vontade Canto Fado Por uma esperança Perdida Não passe Na vida Por um mau Bocado Se a casa Só te esqueceu É fazer Como eu Deixar Andar Canto Fado Canto Fado Canto Fado Canto Fado Por uma esperança Perdida Não passe Na vida Por um mau Bocado Se a casa Só te esqueceu É fazer Como eu Deixar Andar Canto Fado Não É que Não me interesse Porque A dor Não resiste Mas Há gente Que parece Gosta Até De andar Triste Tem Sempre Um ar Fatal A que Ninguém O obriga Pois Neste mundo Afinal Vendo Bem Nada Vale Mais Do que Uma Cantiga Quando a tristeza Me invade Canto Fado Se me atormenta A saudade Canto Fado Haja-se Uma Vontade Canto Fado Por uma esperança Perdida Não passe Na vida Por um mau Bocado Se a casa Só te esqueceu É fazer Como eu Deixar Andar Canto Fado Canto Fado Canto Canto Fado Canto Fado Por uma esperança Perdida Não passe Na vida Por um mau Bocado Se a casa Só te esqueceu É fazer Como eu Deixar Andar Canto Fado Fui dizer-te Adeus ao cair Levado Pelo sentimento Que guiava Os passos Meu Não Deve Sentir Jamais A tristeza Do momento Em que Dissemos Adeus Apenas Duas Duas Palavras Um Leva Perto De Mão E um Beijo Que simulai Ao Tempo Que te Afastavas Senti Que o Meu Coração Ia contigo Também Ao Tempo Te afastavas Senti Que o Meu Coração Ia contigo Também Já distante E os Olhos Teus Não Viam Que a Minha Mão Ia Acenando Atremen Volta Depressa Por Deus Levaste O meu Coração Sem Ti Não Posso Viver Volta Depressa Por Deus Levaste O meu Coração Sem Ti Não Posso Viver Quem por Amor Se Perdeu Não Chora Não Tenha Pena Uma das Santas Do céu Foi Maria Madalena Desse Amor Que Nos Encanta Até Cristo Padeceu Para Poder Tornar Santa Quem Por Amor Se Perdeu Jesus Só Nos Quis Mostrar Que O Amor Não Se Condena Por Isso Quem Sabe Amar Não Chore Não Tenha Pena A Virgem Nossa Senhora Quando Amor Conheceu A Virgem Nossa Senhora Com A Do Amor Conheceu Festa Maior Pecadora Uma Das Santas Do céu E De Tanta Que Pecou Da Maior À Mais Pequena E De Tanta Que Pecou Da Maior À Mais Pequena Foi Aquela Que Mais Amor Foi Maria Madalena Aquela Que Mais Amor Foi Maria Madalena Muita Moj storm Marca Muita Muita Amor Muita 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 Muita